Que tal você apimentar a sua vida sexual bonitinha? Porque olha, em pleno século XXI, você não tem medo de assumir as suas preferências, seus desejos. E o mesmo acontece com a mulher que atingiu a terceira idade. O melhor de tudo é que o sexo nessa fase da vida deixou de ser tabu. E nós vamos falar abertamente sobre isso e quem esclarece algumas dúvidas para a mulher que está transitando para a terceira idade, é talvez o nosso colaborador, nosso parceiro mais antigo de pautas médicas, e meu pessoal e querido amigo, e professor de endologia mesmo, com estudo de vinho, que é o ginecologista Dr. Eliandro Pellini. Boa noite! Boa noite, Rony. Tá bom, Rony? Vem. Uma delícia te ver. Ah, obrigado, querido. Não temos tomado vinho juntos, nem mais nada. Mas você... Você trabalha muito. Você comentando sobre vinhos, eu apenas escuto. Ah, para, para. Tudo de Itália eu aprendi contigo, né? É, na verdade, a minha família é italiana. Por isso. E alguns vinhos da Toscana remetem a essas raízes, como na planta, que não estão aqui no Brasil, mas a 8 mil quilômetros. Ah, mas a San Giovese é uma grande uva, fala a verdade. Na verdade, é uma uva simples, é uma uva de camponês. É porque só tem lá também. É, e na verdade, quando, por exemplo, o rei Vitório Emanuele bebia Piemonte, bebia Barolo, quando houve a revolução e foi instituída a expulsão da monarquia, passou-se a beber San Giovese, que era um vinho de camponês. Camponês. Com uma gastronomia de lá da Toscana, é, também camponês. Então, na verdade, o San Giovese, principalmente Montaltino, Montepulciano, cresceu muito por causa dessa visão política. Quando o rei cai, sobe uma burguesia diferente, que valoriza mais o meio agrário. É verdade. Para as pessoas que têm visões revolucionárias, é bom até a gente falar isso. Toda a revolução, toda a revolução no mundo foi feita pela burguesia. Mas a União Soviética, Engel e Marx, eram burgueses. O próprio Fidel Castro era burguês. Ou seja, era gente de família, de recursos e tudo. Toda a burguesia mandada. A revolução francesa. Sempre há mulheres no meio também. Ah, claro. Vamos falar da mulher. Vamos falar da mulher do século XXI. Que ela encara o sexo, suas necessidades sexuais, normalmente. Mas e na terceira idade? Como é que fica isso? Há um tabu nisso aí, né? Nessa frase que você construiu, duas coisas são interessantes. Primeiro, a palavra terceira idade. Toda vez que você tem uma expressão desse tipo na língua brasileira, portuguesa, é eufenismo. É eufenismo. Significa que não é alguma coisa boa. Você está tentando criar algum nome para simbolizar alguma coisa que não é tão boa. É que não é boa, é verdade. Então, melhoridade, terceira idade. Agora, do lado oposto, em relação à sexualidade, isso é bom. Tem acontecido isso. A gente não tinha essa experiência no passado. A gente acreditava que as mulheres, após o fenômeno menopáusico, entrassem num processo repressivo de sexualidade. E o que a gente tem visto hoje é puramente o contrário. Tanto que você vê, dia 12, agora estreou em fevereiro, 50 tons de cinza. Isso. O livro já tinha revolucionado dois anos atrás. É um novo conceito de sexualidade humana, um novo conceito da mulher brasileira. No livro Histórias Íntimas, de Marie del Priore, que é uma historiadora que analisa como a mulher brasileira foi construída sexualmente, como o homem brasileiro foi construído sexualmente desde o império, você percebe que a mulher brasileira sempre foi mantida como a mãe, como a Iemanjá, como a protetora do lar. E o que está acontecendo agora é que com as separações, com a facilidade de novos relacionamentos, as mulheres mais velhas, mais maduras, de terceira idade, têm chance de reconstruir sua vida sexual, às vezes, de uma forma muito mais interessante do que foi na juventude. A primeira pessoa que falou isso num programa de televisão que eu apresentava, acho que era aqui mesmo, na época que era a CNT Gazeta, o Mãe de Gravata, você foi a primeira pessoa que me falou isso. Primeira pessoa, estão pensando que depois de 60 anos acabou? Não acabou não, foi a primeira pessoa que me disse isso. Agora, a melhor maneira de garantir a jovialidade, vamos falar francamente, da região íntima da mulher. Então, veja que, da mesma forma que no homem você tem a necessidade de uma estrutura peniana que seja ereta e possa penetrar, e a capacidade de penetração é uma coisa de poder do lado masculino, do lado feminino, você tem um equipamento sexual, que é a estrutura vaginal, que também precisa estar preparada. Só que é embutido, né? E a gente está tudo para fora. Infelizmente, depende de uma lubrificação que é muito mais complexa. Para você endurecer um pênis masculino médio, falamos médio em tamanho, você precisa de 50 ml de sangue, mais ou menos o que tem nesse corpo. Para você lubrificar uma estrutura vaginal para que ela receba esse pênis e possa usufruir desse catrito, desse contato, você precisa de 500 ml de sangue. Isso significa que para que uma mulher se lubrifique para o ato sexual, precisa 10 vezes mais do que o homem precisa para endurecer o pênis. Isso significa que nesse tempo de perda hídrica que nós estamos falando, uma das coisas mais incômodas da sexualidade feminina é o ressecamento vaginal. E infelizmente, a perda hormonal que ocorre na menopausa é muito cruel com esse fenômeno. Mesmo mulheres que têm vida sexual ativa e mantêm-se com penetração, mantêm-se com masturbação, elas vão notar uma certa restrição de lubrificação vaginal. É o que a gente chama de vagina menos receptiva. Nesse caso, o desconforto sexual será inevitável. Então, muitas mulheres não percebem, elas gastam muito investimento com cremes para o cabelo, para o rosto, mas não investem na proteção hídrica da sua vagina. E o que nós ginecologistas, de forma simples, podemos orientar? Mantenha a sua vagina receptiva e ela lhe permitirá uma vida sexual a longo prazo, além dos 60, além dos 70 anos. Então, na verdade, o fim da menstruação mexe, de fato, com o corpo da mulher, com a cabeça, aquela ebulição hormonal de antes já não acontece, pelo contrário, vai perdendo. Então, como enfrentar esse período de transição que leva a menopausa da melhor forma possível, na sua visão? Então, Rony, veja que a mulher brasileira, e principalmente a mulher mais informada, ela já venceu várias barreiras. Por exemplo, desde 1960, evitamos gravidez com pílulas anticoncepcionais. Hoje, a mulher brasileira, desde 2000, aprendeu a evitar a menstruação também. Nós somos um dos únicos países do mundo onde a mulher pode tomar uma pílula contraceptiva de forma contínua e não menstruar. Então, evitamos gravidez, evitamos menstruação, evitamos TPM. E o futuro, talvez, seja a mulher brasileira entender que nós podemos evitar a menopausa. Veja que o fenômeno menopausa, ele significa a última menstruação. Mas há mulheres, por exemplo, que chegam hoje à menopausa já sem menstruar há mais de 7, 10 anos, porque estão evitando a menstruação, que é um fenômeno incômodo. Em termos biológicos, a menopausa representa a perda da capacidade fértil, a perda da capacidade de produzir óvulos. E a natureza tem um limite, evidente. A natureza não gostaria que nenhuma mulher engravidasse um óvulo que tem 50 anos, porque esses óvulos que ela tem aos 50 estão com ela desde o nascimento. E também, não seria interessante uma mulher ter um filho aos 54, 55 anos, porque não veria a evolução dessa criança em termos de adolescência e de formatura. Então, a natureza decidiu. Aos 50 anos, se esgota a população folicular, não há mais capacidade fértil, e evidentemente, não se menstruará mais. Porque ao mesmo tempo em que se bloqueia a capacidade fértil, se bloqueia a produção de hormônio feminino. A falta do hormônio feminino é que causa todos esses sintomas imediatos, chamados agudos, da menopausa. Agora, se eu tenho uma cliente bem informada, que recebe condições de evitar essa perda hormonal, ela deixará de ovular, ela não mais será fértil, mas ela poderá continuar recebendo o hormônio feminino, que era produzido no seu ovário, já que hoje nós dispomos desse hormônio de forma idêntica ao original, sem sentir nenhum sinal de menopausa. Então, da mesma forma que a gente comentou no começo, que a mulher brasileira era antes uma mulher extremamente doméstica e familiar, hoje você tem mulheres que são verdadeiras guerreiras, verdadeiras executivas de grande desenvolvimento. Verdade. Essas mulheres não querem passar pela menopausa. Elas não querem sentir ondas de calor. Elas não querem sentir ressecamento vaginal. Elas querem manter cabelo, pele, dente, ossos, como eram aos 50, 47. Nós não conseguiremos rejuvenescer, mas nós poderemos envelhecer sem ficar velho. Então, um desafio que todos os ginecologistas estão trabalhando hoje, insistir para que as mulheres não vivam a experiência menopausa. Façam o que se chama terapia hormonal preparatória. Então, comece, por exemplo, se você é aos 40, precisa evitar a gravidez e já não gosta de menstruar, você tem hoje pílulas com hormônios naturais, idênticos à da mulher que estava menstruando, que ela poderá fazer o quê? Ela poderá continuar usando esses medicamentos, passar além dos 50, com controle médico, e só decidir se pretende sentir sintomas menopausos, se ela quiser. Porque senão ela pode emendar esse controle pré-menopáusico com o controle chamado terapia hormonal pós-menopausa. Que seria, no caso, a reposição hormonal. Sim. Hoje esse conceito mudou muito. Porque nós acreditávamos que você deveria dar de volta o hormônio que está faltando. Então, é uma reposição. Hoje a gente acredita de forma diferente. A doença que nos envelhece, Rony, chama-se inflamação. Então, por exemplo, se você tem uma gengiva inflamada, se você tem um intestino inflamado, se você tem uma bexiga inflamada, você envelhece. O processo inflamatório, ele é degradante do seu sistema tessidual. Os hormônios sexuais, eles não foram planejados só para a função sexual. Eles foram planejados também como anti-inflamatórios. Por isso que na juventude, você não tem doenças praticamente nenhuma. Quanto mais testosterona, quanto mais estrogênio você tem, mais os seus tecidos são anti-inflamados. Por isso que quando é jovem, tudo é possível. Agora, conforme você vai envelhecendo, na mulher aos 50 e no homem aos 60, você perde esses dois hormônios fundamentais anti-inflamatórios. Estrogênio e testosterona. E aí, os seus tecidos começam a se inflamar. Hoje, o conceito de terapia hormonal para a mulher, e inclusive para os homens, visa repor esses hormônios, mas não com o objetivo de recuperar hormônios sexuais, e sim com o objetivo de evitar inflamação. Vamos falar da questão da libido. Porque isso é, claro, estamos falando de hormônios e tudo, mas geralmente os casais mais jovens, ou nos casais mais jovens, o desejo de um está sempre, vamos dizer, em sintonia com o do outro. Mas o que acontece no caso das mulheres, especialmente quando elas atingem certa idade? Rony, você percebe nitidamente que o universo feminino, ele tem algumas coisas mais de comportamento sexual do que exclusivamente hormonal. Então, por exemplo, um homem que produz testosterona pensa em sexo sete a dez vezes por hora. Basta ele ver uma imagem, basta ele ver um filme, basta ele ver a Madonna caindo, como você mostrou aqui, ele imediatamente pensa numa proposta sexual. A testosterona é um automotivador da função de libido, da função dopaminérgica. Ela é o gatilho desse interesse sexual. As mulheres não produzem testosterona na mesma frequência, praticamente mil vezes menos. Portanto, o interesse motivador, espontâneo da sexualidade da mulher não é tão claro. As mulheres entram num jogo sexual através de uma receptividade, de uma série de estímulos que faz com que ela aceite a proposta e a partir do momento em que pegou no tranco, ela entra no jogo. Então, infelizmente, enquanto os homens são altamente motivados sexualmente, as mulheres são muito mais neutras. Então, você vai perceber que há mulheres que passam o dia inteiro pensando no vestido que usarão à noite, na roupa que a sobrinha vai usar na festa no fim de semana, e passam o dia inteiro sem pensar em absolutamente nada sexual. Enquanto esse parceiro já está, desde manhã, recebendo um WhatsApp, recebendo um filminho de algum amigo que está preparando ele sexualmente para esse evento noturno, quando os dois se encontram, ele já está a 100 por hora, e ela vai começar com o breque de mão preso. Você sente isso nitidamente num conceito que a professora Rosemary Basson lançou a partir de 2004, onde a maioria das mulheres que vivem numa relação sexual chamada usual, mais de 7, 8 anos, elas são neutras. Elas não estão prontas para entrar no ato sexual, a não ser que o parceiro cause algum estímulo interessante. O que está acontecendo com as mulheres de 60 anos, que nós abrimos o nosso diálogo aqui, é que muitas delas têm chance hoje de novos parceiros. Esse parceiro inicial faleceu, nada contra os homens que têm que morrer mais cedo, porque geralmente morrem mais cedo. É isso mesmo, claro. Mas as mulheres que resistem à perda dos parceiros, elas ao encontrarem novos parceiros, elas reiniciam esse processo de aquecimento sexual. O que é muito interessante, porque hoje você vê mulheres na faixa dos 70, dos 75 anos, com homens mais jovens, com parceiros da mesma faixa de idade, que recebem medicamentos aditivantes para manter a ereção, para manter interesse, e fazem uma vida sexual, como você surpreendentemente sugeriu no começo, que nós ginecologistas estamos aprendendo agora a lidar com elas. Olha que bonitinho isso, um craque dizendo que está aprendendo. Eliano, meu irmão, aquela placa me incomoda muito, eu tinha muita coisa para continuar falando, eu ia perguntar um monte de coisa, mas de qualquer maneira, te agradeço sinceramente mais uma vez, meu querido amigo, por estar conosco, e agora a gente vai se ver mais vezes, estou vendo. Fico feliz em saber que você está envolvido com esse projeto de sexualidade, porque era um tema que dificilmente a gente poderia estar conversando, e hoje, felizmente, estamos conversando de mulheres acima dos 60 anos. Exatamente. Estamos sendo pioneiros, talvez, nesse projeto. E, mais uma vez, se você está vivenciando a experiência menopáusica, tente conversar com o seu médico, existem condições de você passar por esse período de uma forma tranquila e até de evitá-la, se você puder. Eu sou testemunha disso, inclusive, você sabe, né? Com a minha bonitinha lá, com a Kika. Obrigado, irmão. Obrigado a você, Léo. Ai, ai, ai. Obrigado, queridão. E, Lino Pellini, craque dos craques, professor, professor, que eu tenho que falar isso, senão você fica, fica uma professor, quer dizer, é doutor, professor, e tudo mais. Isso aqui conhece, conhece você, bonitinha, por fora e por dentro também, esse cara. Obrigado. Obrigado, querido. Outro, obrigado. Obrigado, Lino.